Mas padre, eu não tenho tanto dinheiro. Pois é, e tem gente que tem menos ainda. Não tinha nem um ano de padre ainda, houve um enchente aqui em Cuiabá. Tinha uma senhorinha, nós fomos lá levar a cesta básica pra ela. Porque ela estava no meio do alagamento. Ela me viu e disse, padre, eu quero me confessar. Eu não sei quem é essa mulher, não me lembro o rosto dela, mas eu não me esqueço da confissão dela. E ali de pé, porque não tinha cadeira pra sentar, eu atendi a confissão dela. E ela disse, padre, eu quero pedir perdão a Deus, porque eu não ajudei os pobres. Uma mulher com a casa de chão batido, com a paredes de tábua, recebendo cesta dos vicentinos no meio de um bairro alagado. Ela disse, eu não ajudei os pobres. Eu disse, mas como assim? É o seguinte, padre, é que meu nome está no cadastro dos vicentinos. Eu estou recebendo a cesta básica, a minha vizinha pediu uma xícara de arroz. E eu neguei. E eu neguei.